Você sabia que pequenas mudanças no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença para o meio ambiente? Vamos descobrir como reduzir a produção de lixo de uma forma eficaz? Começando por casa? Vem comigo! Opte por produtos reutilizáveis. Use sacolas de tecido, garrafas de água e utensílios de cozinha que podem ser lavados e reutilizados. Evite embalagens desnecessárias. Sempre que possível, escolha produtos com menos embalagens ou embalagens reutilizáveis. Separe seu lixo corretamente. Recicle papel, vidro, plástico e metal em recipientes separados e mantenha o lixo orgânico em compostagem. Faça compostagem em casa. Transforme restos de alimentos em adubo para suas plantas. É simples e reduz a quantidade de lixo que você produz. Reduza o uso de produtos descartáveis e evite papel toalha sempre que possível. Prefira panos e toalhas reutilizados. Compartilhe essas dicas. Assim multiplicamos essas práticas e criamos hábitos sustentáveis juntos. Todo gesto conta. Mude pelo clima.